Música Quando não está a saltitar pelo reino dos cogumelos para salvar a princesa Peach, Mario e amigos encontram-se para disputar rivalidades em desportes, sejam ténis, karts, futebol e, claro, o golf, demonstrando a versatilidade do universo em qualquer tipo de esporte. Desta vez, Mario Golf Super Rush, produzido pela Camelot, é o regresso de Mario's Green, depois do World Tour para a 3DS, lançado em 2014, e, curiosamente, o 2D Stalled Tour, que foi lançado em 2003 como o último título para a consola doméstica, neste caso, na GameCube, tendo saltado, curiosamente, a Wii, que deu preferência ao Wii Sports. A ausência na Wii foi uma oportunidade perdida para utilizar os comandos de sensores de movimentos, o emote e o nonchug, para simular as tacadas. O gimmick foi agora aproveitado neste novo Super Rush, que, embora seja divertido, torna-se muito difícil de superar os desafios dos elementos, as condições meteorológicas e os declives do terreno, onde é necessário dar efeitos preciosos à bola durante as tacadas. Mas, pelo menos, está lá a opção, para quem deseja fazer uns swings em forma de exercício. Super Rush divide-se em dois modos principais, o Play Golf, partidas simples e diferentes formatos, em que pode-se escolher uma das 16 personagens do Universo Mario. O segundo modo é o Golf Adventure, um formato de história com as devidas aspas, um formato RPG, em homenagem aos títulos do Game Boy. Neste modo, tem de escolher o vosso Mi e aprender todos os truques necessários para dominar as técnicas de golf e superar os desafios das diversas regiões de Era Scott, composto por florestas, pântanos chuvosos ou desertos que obrigam-te a gerir a hidratação da personagem. No fundo, serve como um extenso tutorial para treinarem antes de jogarem no modo a solo, com as diversas personagens do Universo, ou, claro, saltarem para a componente online para desafiar outros jogadores e amigos. A história dura uma dezena de horas e, apesar da premissa de oferecer um mundo aberto à exploração, a campanha é completamente linear, sem quests ou missões paralelas que costumam caracterizar estes jogos da Nintendo. No entanto, no final de cada prova, a personagem ganha experiência, acumulando pontos que podem ser investidos para melhorar a capacidade de tacada, os efeitos na bola, a velocidade com que ocorre no campo, o tempo que dura o super rush e, entre outros parâmetros, que vão melhorar gradualmente o Mi. Controlar o Mi nos cenários é a forma mais interativa e aborrecida do que navegar em simples menus das provas, obrigando a registrar a inscrição na recepção e ir ao campo de golfe, falar com algumas personagens pelo caminho, mas sem qualquer conteúdo narrativo. O objetivo é treinar, qualificar-se e vencer os torneios, seja de 8 ou 16 buracos. Já as regras mudam um pouco, podem jogar golfe convencional, dando o mínimo de tacadas por cada buraco, ou participar naquilo que se chama de speed golf, em que depois de bater a bola, terão de correr com a personagem até ao esférico e conduzi-la até ao buraco. Neste modo, todos jogam ao mesmo tempo, podendo empurrar ou tocar na bola do adversário, evitando obstáculos e ativar boosts de velocidade. Há ainda o Battle Golf, que premia aqueles que fizerem primeiro os 3 buracos, independentemente do número de tacadas. Os mods tentam oferecer alguma variedade à ação, mas o controle da personagem é super clunky e a experiência é tão repetitiva, e estes mods acabam por funcionar pouco divertidos, sobretudo quando jogado a solo. Além disso, no speed golf terão tempo limite para meter as bolas, descontando sempre que fazem uma penalidade, tal como mandar a bola para a água. O que pode acontecer é perderem a partida no último buraco e recomeçar o desafio para avançar na aventura. Estamos a falar de perder tempo, cerca de meia hora de jogo, ainda que acumulem a respectiva experiência, mesmo que percam a partida. Existem mecânicas que elevam o desafio, a inclinação dos terrenos, a força e a direção do vento, mas também obstáculos dinâmicos como inimigos no percurso que dificultam as tacadas. Um dos cenários obriga-nos a completar diversos buracos, pela ordem que entendermos, dentro de um número limite de tacadas. Estes buracos são colocados em diferentes altitudes, o que obriga a usar remoinhos de vento para elevar a bola e a personagem. É como se jogassem mini-golf, com os diversos elementos a condicionar o percurso da bola. Nos cenários do deserto, é necessário gerir a água durante todo o percurso, mas nada que seja verdadeiramente desafiante. No entanto, no geral, o objetivo é superar os desafios e acumular as medalhas que abrem portas aos desafios e cenários seguintes. Há momentos especiais em que uma personagem que nos ensina técnicas, tais como fazer a bola saltitar pela água, através de um taco de talhado para o efeito. Mario Golf deve ser encarado como um party gun para jogar com amigos golf de uma forma descomprometida. A Camelot cumpre os mínimos para nos oferecer golf de fantasia e ainda assim não consegue ser melhor que o rival Everybody's Golf, por exemplo. Está longe de ser um simulador e os seus elementos arcade não são muito divertidos. A Camelot cumpre os desafios, por exemplo. A Camelot cumpre os desafios, por exemplo. A Camelot cumpre os desafios, por exemplo. A Camelot cumpre os desafios, por exemplo.